Fala meu querido, beleza? Olha eu aqui só passando pra dizer que não consegui gravar hoje Estou mais uma vez peidando para a missão O senhor sabe que ultimamente tenho trabalhado demais, né? Então hoje não consegui participar, por favor, faça a vez aí por nós, meu querido Um grande abraço Fala queridaço, desculpa, não vou poder gravar o... Poder, poder é foda Poder gravar o podcast porque eu sou uma pessoa esportiva e atlética e estou indo jogar beat tênis Quando eu tiver ganho dinheiro como profissional de beat tênis eu não vou esquecer os meus amigos Beijo, tchau Fala Fê, tudo bem, meu? Pô cara, devido a um grau de alcoolismo um pouco alto E um dia tenso, mas de muitas comemorações O que me faz tomar um negocinho agora eu não vou conseguir gravar o podcast, beleza? Um abraço Fala Filipeta, e aí? Estou aqui diretamente da BR-040 Dentro de um ônibus com destino a Brasília E infelizmente, dada essa condição extrema Não vai rolar de gravar o podcast hoje Abraço, meu querido Filipe, eu estou com um problema aqui de trabalho E por isso hoje eu não vou poder gravar o podcast Mas um abraço em todos aí Fala meus pequenos polegares Tudo bom com vocês? Está começando mais um podcast do Tailgate Zone O podcast da galera O podcast com samba lelê Chega mais clê Chega mais pop Chega mais quem? Fala galera Como vai vocês? Tudo bem? Hoje o podcast está bem diferente Vocês acham que vão me ouvir falando sozinho Mas não, não estou sozinho Fala Lucas, tudo bem? Fala meu querido, tudo bom? Tranquilo Galera, o Lucas é um amigo nosso Da galera aqui do Tailgate Zone Ele tem um grande defeito Mas é um defeito muito grande Que ele torce para todos os times de Boston Ele é full Boston Eu queria até trazer o Rafa aqui Para comentar sobre isso Mas o Rafa também nos abandonou O Rafa está trabalhando O Doimo está estudando O Henriqueta está jogando beach tennis O Fernandão está voltando de Brasília O Rafa, que eu nem sei onde está Mas está mais enrolado também Que, sei lá Que o cabelo da Rapunzel E eu estou com o Lucas aqui E nós vamos falar sobre o World Series hoje Certo, com certeza Manja aqueles garotos Tipo, chega no colégio Aí todo mundo sai E deixa o cara lá sozinho numa roda É tipo isso Chega o cara de Boston Todo mundo sai Exatamente, foi bem isso mesmo Eu senti que foi isso Eu acho que é preconceito isso aí Ah, normal Estamos acostumados já Faz parte Mas é que o pessoal não conhece Boston ainda Quando o pessoal conhecer Boston Pois é, abriu sua mente, né Não, calma Também não é assim, né Não foi bem assim Não, mas é um passo por vez, né É, tanto que assim Eu já começo daquele jeito Que é para todo mundo xingar E porque quando você é ousado E você xinga As pessoas seguem mais Então é assim Eu não posso falar o palavrão Mas é pau naquele lugar Do Tom Brady, entendeu Basicamente é isso Normal, é Eu não vou comparar com Corinthians Porque não dá para comparar Boston com Corinthians Mas é ou ame ou odeie Não tem meu termo mesmo Corinthians e Flamengo, né Também, também Bom, bicho Vamos lá Ah, para quem não sabe O Lucas, então vamos lá Torcedor de Boston Dos Red Sox Dos Celtics Dos Bruins E dos Patriots Infelizmente É o defeito dele Mas de resto É um cara gente boa pra cacete Que gosta muito de beisebol Assim como todos nós É um cara apaixonado por beisebol E ele vai mostrar essa paixão dele Tenho certeza Porque quando eu converso com ele Ele mostra essa paixão mesmo E exala Então é legal Obrigado Então vamos começar já Série de conferência da Liga Americana Que os Yankees perderam Por favor, não seja clubista nisso Não, nunca Imagina Mas o que você achou? Opa, olha o Cle falando as coisas no aleatório aí Pra você que quer curtir o esporte E ainda não conhece A Liga de Beisebol Americana A MLB É composta por duas ligas A Liga Americana E a Liga Nacional Essa série de conferência A qual Cle se refere É a ALCS A Championship Series É um melhor de sete jogos Que define o time campeão Da Liga Americana Mais pra frente Eles também falarão da NLCS Que é o melhor de sete Da Liga Nacional Essas duas séries Definem quem irá para a final Ou seja Para a série mundial A tal da World Series Que também é melhor de sete World Series Esses americanos São muito prepotentes Não Eles jogam entre eles E se denominam campeões do mundo Risos 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 Bom Por enquanto é isso Eu volto depois Em qualquer palavra difícil Do Cle Ou do Senhor Pinguim Olha Eu achei uma pena Sinceramente Para mim o Astros Era favorito Desde que começou A temporada Não digo nem a série Desde que começou a temporada O Astros Para mim era favorito Para a World Series Não foi ano passado A gente até conversou Isso em outras oportunidades Por um acaso Aquilo que você já me disse Eu concordo Se jogassem dez vezes O Astros ganharia nove Mas Eles conseguiram Se reorganizar E até melhorar Do que era ano passado E aí Montaram um time Para ser campeão Então assim Não é surpresa Mas eu fico com pena Sinceramente Porque o trabalho Que o Yankees fez Nessa temporada Foi fantástico Os caras tiveram Muito problema de divisão Ao longo da temporada inteira E mesmo assim Conseguiram ser muito dominante A temporada inteira E chegaram forte Mas Não tem como os dois passarem Então Sobrou E o Astros Era o melhor time mesmo Não tenho o que falar Foi um pouquinho Mais de emoção Talvez Para a torcida de Astros Do que Eles estávamos esperando Mas Foi uma série Que mostrou O que cada time Apresentou Durante a temporada inteira O Yankees sofreu Não tinha rotação Dependia muito Do bullpen deles E o Astros O oposto O bullpen do Astros Sempre entregando A paçoca E foi assim Até o último jogo Com o Zuna Dando bom save Mas aí o ataque Vai lá e corrige Agora o senhor Agora o senhor Pinguim Que complicou Para mim O que ele chama De rotação É uma rotação Mesmo Risos 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 Os times Da MLB Tem arremessadores Que podemos chamar De titulares E esses arremessadores Vão revezando Dia de jogo Afinal Ninguém aguenta Arremessar bolinhas Todo santo dia Numa velocidade De 80 90 Ou 100 milhas Por hora Haja ombro Haja cotovelo Já o bullpen Podemos comparar De forma porca Como um banco De reserva Quando o arremessador Titular fez caquinha Ou já não está mais Tendo a mesma performance O técnico Pede a bola E passa para o arremessador Do bullpen Por último Esse tal de blom save É quando um desses Jogadores do bullpen Entra no jogo Com o intuito De terminar a partida Mas acaba cedendo Rebatidas E o outro time Ganha o jogo Ou então empata o jogo Tal que Compreendida Essas questões aí Mas foi bacana Foi bacana Ter visto astros Eles merecem E uma pena Para o Yankees Como eu disse Com o blisma A parte Eles mereciam Também estar lá Eu concordo Com isso E para mim Eu acredito muito Em histórias Eu gosto muito Disso no esporte Quando tem aquela História toda A mística por trás E para mim Os Yankees A história dos Yankees Numa World Series Depois de tudo Que passaram No começo da temporada E até o final Da temporada Porque cara Foi lesão Atrás de lesão Mesmo como você falou Seria tipo algo Seria a superação Da superação Seria um negócio Maravilhoso E eu gosto muito disso E assim O que eu achei Mais engraçado É que Percepção minha Nessa série De campeonato Da liga americana O Assim A principal falha Dos Yankees Não foi rotação Se você for Parar para ver Teve um vácuo Aí no ataque Que foi a melhor Coisa da temporada Inteira Que é aquele Line-up Absurdo Que do 1 ao 9 Rebate a bolinha Jesus Esses meninos Poderiam explicar As coisas Que falam também Mas tudo bem Estou aqui Pois quero que Todos vocês Também assistam Esse tal De bezebol Comigo O ataque De um time No bezebol São os rebatedores Eles tem que Identificar o arremesso Do arremessador E então jogar A bolinha Para jogo Já o Lineup É a posição Em que cada um Desse rebatedor Rebate a bolinha São nove rebatedores Por isso que o Cle disse Que de um a nove Todos rebatem bem Até porque Isso também Não é muito comum Mas esse time Dos Yankees De dois mil e dezenove Realmente tem Ótimos rebatedores Espero ter ajudado Mais uma vez É A gente teve gente Apagada pra caramba Nessa Encarnacion Apagado O O O Le Maier Também apagado Pra caramba Nesse jogo No jogo seis Apagadíssimo E aí ele vai lá E bate um homerun De duas corridas Do nada E empata o jogo Isso é uma coisa Muito bonita Do beisebol Que eu gosto demais É justamente isso O jogo Do nada Um cara que tá Apagado Aparece e faz alguma coisa Mas cara Tirando o primeiro jogo Que foi aquele absurdo Depois eu acho Que apagou demais Mas não dá nem pra falar Que foi culpa De rotação Que é Acho que a pior falha Deles E o que eles vão ter Que melhorar Pra na temporada Que vem Sim Eu concordo Nesse ponto O P Porque Tudo bem O ataque Não compareceu Mas aí eu dou Mais méritos Pro Astros Do que pro Yankees Porque Cole foi completamente Dominante Ele tá sendo Essa pós-temporada Tem tudo pra ser Um MVP Se o Astros Ganhar A World Series Porque o que ele tá fazendo Essa pós-temporada É de outro mundo Verlander foi mais ou menos Teve um jogo bom Outro jogo muito fraco Mas Eu acho que em partes É o Astros Que limitou mesmo Os rebatedores Do Yankees Eu não olho mais Por incompetência Dos Yankees Eu olho mais Pelo sucesso Do Astros mesmo Mas concordo Faltou Todo mundo esperava Show Porque Foi assim a temporada inteira E o Yankees Tradicionalmente tem Rebatedores muito fortes Então Todo mundo espera isso E acabou não sendo Mas eu ainda Dou méritos mais Pro Astros Do que Demérito pro Yankees Porque o Yankees fez O que deu pra fazer Não Chegou Todo mundo reconhece Seus limites Eu acho que eles chegaram Ao limite deles Não foram Eu não digo Que foi por Como eu já te falei Não foi por incompetência Acho que foi mais Por méritos Do adversário Eles fizeram Tudo que dava pra fazer O alcance deles E Só um pode ganhar O esporte é assim Então Não tem muito O que cutucar Eu não dou destaque Em nenhum jogo Específico Eu acho que a série Foi O que eu esperava ser Talvez a única coisa Que eu não esperava Dessa série Pode ser então Essa parte de puxar de orelha Foi o Verlander Que eu acho que ele foi Muito fraco No jogo Acho que o jogo 5 Se não me engano Ou Foi o jogo 5 Eu acho que ele Que ele arremessou O segundo jogo dele Eu acho que ele foi Um pouco mais fraco Do que todo mundo esperava Já logo de cara Já tomou Bastante corridas Ali já meio que Colocou o Yankees Praticamente de volta Na série Porque Tem até um gráfico Mostrando a procura De preços O preço Dos ingressos Pela procura E assim Do primeiro jogo Para o segundo Disparou em Nova York Aí do segundo Para o terceiro Caiu O terceiro Para o quarto Caiu E assim O quinto jogo Praticamente E os ingressos Estavam um jogo De temporada regular Lá Então Nossa É A torcida Não acreditava E aí o Verlander Foi lá E coloca o time Na série De novo Então Eu acho que Talvez a única ressalva Que eu tenho Foi isso Acho que foi jogo 5 Foi jogo 5 mesmo Se eu não me engano E é Que nem você falou E foram 3, 4 corridas Na primeira entrada Foi um negócio assim Algo bizonho É Você não espera isso Do Verlander Não Bom Liga Nacional Tá Então vamos lá Série de Série Nossa É horrível falar É horrível falar isso Em português Cara Não tem como Falar É Championship Series Da Liga Nacional Entendeu Não tem como Falar isso Em português É Talvez abreviar NLDC Talvez Ou MSS Talvez Fica mais fácil É Recepção total O que o pessoal faz Cardinals Porque ficaram Ficaram Completamente impotentes De cada jogo De cada jogo Foi uma coisa Um absurdo Da forma que eles Dominaram O pessoal Do Cardinals Então Foi uma zebra Eu diria que foi uma zebra Porque ninguém esperava Primeiro que o Nationals Iria passar do Dodgers E segundo que iria ter Essa tamanha facilidade Pra cima do Do Cardinals E talvez por isso O pessoal Tá bem empolgado Com esse time do Nationals Eu também Me empolguei Aliás Eu acho que eu comentei Isso Não sei se eu comentei Num dos podcasts Da viagem No podcast Da vida real Que não teve edição Nem nada Que a gente Tava no carro Ouvindo Eu falei assim Mãe pelo amor de Deus Coloca no jogo Que eu preciso saber Quando tá Nationals e Dodgers Ela ficou procurando O rádio Ficou procurando 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 Aí achou uma rádio Na AM ainda Nossa horrível Horrível Ouvi inglês no AM Nossa senhora Você tem que ser Você tem que ser Muito power Cara Porque não tava dando não E aí E aí os Nationals Empatam Eu falei Entradas extras Puta do cacete Do cacete Do cacete Aí logo Não E empata logo ainda Com o Kershaw Puta Aí vira piada pronta Né cara Ah com certeza Não Kershaw Quem me conhece Sabe o quanto eu gosto Dele O quanto eu apostei nele O pessoal Que eu jogo fantasy O pessoal do Do foreign strikeout A gente tem uma liga De mais de 10 anos Né E assim Eu praticamente Draftei ele Em épocas Que ele tava subindo Primeira temporada dele Ainda era um prospect Aquela história Toda a gente lá Sempre apostei muito nele Sempre gostei muito dele Mas O pessoal Tem essa insistência De O pessoal que eu digo Coaches Né De querer você colocar O seu melhor arremessador Todo momento E eu acho que assim Você só faz Com que queima A situação do cara Sim Porque nem todos São Bongarners Que entram no jogo Qualquer momento E consegue arrebentar O Kershaw não é assim O Kershaw Ele tem todo o preparo dele E historicamente Ele não dá certo Colocando no meio do jogo E não era momento De colocar o Kershaw E aí Você coloca ele E aí acontece o que aconteceu Agora A cidade inteira Tá contra o cara Como se ele fosse O responsável E pra mim O responsável Não foi ele O responsável Foi o David Roberts Então É Chega a ser engraçado Como que Só os Dodgers Não conseguem enxergar Que o cara Tá falhando Toda hora Eu agradeço muito isso Né Porque eu prefiro Mesmo Que eles Com certeza Vocês Você Eu Henrique Os dois Não tenho O que reclamar Eu prefiro Que eles continuem Nessa seca Mesmo Não tô nem aí Mas eu fico chateado Mesmo Eu gosto muito Do Kershaw Pra mim Não tem muito Essa Tudo bem Tem a rivalidade A gente brinca Acima de tudo Isso tá o esporte E aí nisso Tem jogador Que é brilhante Pro esporte Com certeza Eu sou um dos primeiros A admirar o Mariano Rivera Tenho que falar O cara foi Pra mim O maior closer Da história Não tem outro E era rival meu Então Era rival E o cara Foi o maior Não tem como Não admirar O jogador Rivalidade à parte Mas É o que você falou Você tem que olhar Pro atleta E o atleta Faz bem ao esporte O Kershaw Pra mim É um dos maiores Pitchers Dessa geração E se não Da história Se você vai acompanhar Toda a história Que ele fez Os números dele Eu não sou muito De analisar números Mas se você for Olhar os números dele É um dos maiores Da história E é um daqueles Que vai ficar Com essa história De pipoqueiro De que amarela Em outubro É uma pena Pra ele E pro esporte Faz parte Olha eu aqui outra vez Pitcher é o arremessador Simples assim O closer que o senhor Pinguim falou É o cara que entra Para fechar o jogo Lembra que falamos Sobre o jogador Cometer o Blom Sav Então São esses caras Ou eles conseguem o Sav Garantem a vitória Ou eles fazem caquinhas E acontece o Blom Sav O tal do Mariano Rivera E O cara era bom demais O cara fechou a carreira Com 652 Sav Ou seja 652 vitórias garantidas Para os Yankees Quilmão Um verdadeiro macho alfa Realmente É um cara É um cara fora de série É um ET Entendeu O que a gente brinca Com Com o Joko E Nadal E Federer Sendo tipo os ETs Do Do tênis É O Kershaw é um ET Do beisebol Cara Dessa geração Pra gente Mais ainda Temos a felicidade De estar acompanhando Em loco Tanto o Kershaw Quanto o Trout São caras que A história vai falar Sempre deles A gente está acompanhando Eles em loco Então É fantástico isso Eu acho do caralho Eu acho que é isso Que a gente tem que Comemorar mesmo No esporte É que nem tipo Ficar briga Tudo bem Vai até a briga Tem que ter rivalidade Eu acho que isso faz parte Isso é muito legal No esporte Mas que os caras são foda Tem que admitir Entendeu Os caras são muito foda Sim Teve um ano do Kershaw Que ele Estava num ritmo Que era Foi algo do tipo Um walk A cada 25 strikeouts Uma coisa assim Absurdo O hate dele Cara É muito absurdo O cara O cara é muito absurdo E a bola de curva dele É linda É maravilhosa Eu acho lindo Ver canhoto arremessando Eu sou suspeito Para falar Kershaw Chris Sale Também é outro Que arremessando É maravilhoso Aí não vale Aí não vale Simplesmente Sale contra Lester Então assim Foi um jogo maravilhoso O Henrique Estava comigo nesse dia Foi um dia de Jack Robson Day Inclusive Ai que da hora Porra legal isso aí Foi muito legal E assim O White Sox ganhou Foi acho que 2x1 E foi walk off Então foi um jogo fantástico E o Chris Sale Arremessando também É lindo E canhoto em geral Esses altos Que esticam o braço A envergadura toda Você coloca a mão Praticamente fora Do montinho Para jogar Você praticamente Acaba com Um rebatedor Numa situação dessa É Eu só acho Que você esqueceu De falar de mais um canhoto Na sua lista De quem? Eu vou deixar você Pensar um pouquinho Agora não Não tô pensando Em ninguém Específico Nenhum específico? Dos atuais não Porra O cara tem 3 World Series Bicho Eu já Se for o O Bungarner Eu já comentei A respeito É ele mesmo Pô É maravilhoso Ver se o rapaz Arremessando também Não Eu já dei o elogio Para o Bungarner Dizendo que ele É aquele cara Que você pode Colocar em qualquer Situação Que o cara Vai segurar o piano Aquela World Series Dele que Começou Entrou no meio Fechou o jogo Pelo amor de Deus Praticamente o cara Entrava Pelo amor de Deus Foi nessa World Series Que eu falei assim Caralho Eu gosto muito De baseball Entendeu? Não Eu já elogiei ele Não vou Voltar atrás Ele já teve O meu elogio O Giants Teve uma Teve uma sequência De ídolos Que foi fantástica Também Vocês tiveram Team Lince Depois vocês tiveram Matt Cain Depois vocês tiveram O Mad Boone Garner Tipo Parecia assim Não acabava Era interminável O que vocês produziam De pitchers qualidade E vai continuar O Mad Boone Eu acho que o Mad Boone Vai renovar Ele tem que renovar Os caras tem que Renovar com ele Por favor Não precisa dar muito Para ele Você dá 10 milhão Ele compra uns cavalos Ele já está contente Eu acho que tem jogador Que você tem que fazer Ao máximo Para ter o cara Na sua franquia O Mad Boone Para mim é triste Ver notícias De rumores De troca dele Porque assim Ele é a cara do Giants Não tem como Imaginar ele em outro lugar Eu fiquei muito triste Quando aconteceu isso Com o Leicester Que o Leicester saiu Do Red Sox Toda a história Que o Leicester tinha De ter vencido o câncer De ter voltado Voltado em alto nível Foi campeão Aquela história toda E aí você simplesmente Não quer pagar O que o cara vale Deixa o cara ir embora E aí você perde Totalmente a identidade Com o atleta Eu acho que O Giants tem que fazer Ao máximo Para manter o O Bom Garner Como o Red Sox Fez com o Pedroia Já faz, sei lá Dois, três anos Que o Pedroia Não joga E tá lá Ainda é a cara Do time O Mookie Bet Tá crescendo agora Mas ainda é o time Do Pedroia Então eu acho que assim Você tem que respeitar A história dos caras Você não pode simplesmente Tratar como um negócio E aí é uma meia crítica Também do time Que eu gosto O Patriots faz muito isso Simplesmente trata Os jogadores como um negócio Então não interessa A história Corta, tchau, bença E eu não acho Que seja assim Eu acho que você tem Que respeitar um pouco O que cada um fez O que cada um se dedicou Pela franquia Pela cidade Você não pode tratar Como se fosse uma pessoa Qualquer Que amanhã pode ir embora Que não a gente consegue Repor Acho que não é por aí É, mas Nesse caso sim Mas também tem muito Do jogador Que não tá nem aí Pra cidade Não tá aí pra ninguém E quer força-troca Quer cair fora Faz escarcel Eu não vou nem lembrar Do cara que mais eu odeio Por causa disso Porque vai estragar O clima que tá aqui Nesse podcast Que tá muito bom Bom, vamos voltando Porque ele já deu Uma variada aqui Bom, foi então Cardinals e Nationals Os Nationals Derreteu os Cardinals De uma maneira Da bizonha É, como você falou Teve quase todos os jogos Quase no Rio Era até a sétima Oitava entrada, né O tal do Nuhiter Nós já explicamos Num podcast anterior Quando babamos Em cima do Verlander Mas vamos lá O Nuhiter é um jogo Em que um arremessador Ou um conjunto De arremessadores Do mesmo time Não permite Nenhuma rebatida Ao time adversário De uma maneira simples É isso aí O Aníbal Sanches Foi Maravilhoso, né Ele cresce muito Nossa senhora O Scherzer também Que começou Que foi muito mal No Ed Card E jogou muito bem Né Depois disso Finalmente Ele vai ter oportunidade É justo, né Muito justo Justo, justíssimo Já não é mais o mesmo Mad Max Mas, cara Ainda dá um caldo legal, né Com certeza Ele ainda é Top 5 Pra mim Não tem como Colocar ele ainda Abaixo disso Top 5? Top 5 pra mim Qual o teu top 5, então? Já que você deixou Hoje Atualmente Eu colocaria O Cole Eu colocaria O Cushel Pra mim não adianta Ele é top 5 também Eu colocaria O Chris Sale Né Tá Tudo bem Teve um ano Mal, se machucou Mas pra mim É top 5 Eu colocaria O 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 Pode ser Um pouco Polêmico Mas Eu colocaria O O O O O O O O O Pode Achar que Eu tô Viajando Mas eu gosto Muito também Do O O O O Muito Muito Completo Com Com Pitch Não Interessante Talvez Esse Seria Meu Talvez Eu Tendo Alguma Injustiça Sei que Não Vou Agradar Todo Mundo Mas Talvez Esse Seria Meu Top 5 Não Não Interessante Eu gostei É legal Do Strasburg Em 5 Em 5 Acho Legal Acho Legal Sim Faz muito Sentido Pra mim Faz Sentido Pelo Menos Tô Nem Aí Porque O Pessoal Tá Pensando Entendeu Você Pediu Desculpa Mas eu Não tô Nem Aí Entendeu Eu Solto Até O Canto Gregoriano Agora Tá vendo É isso Aí O Não Mas eu Gosto Dele Também Gosto Também E é O que a gente Comentou Um pouco Pra trás É uma outra Rotação Tão Especial Quanto A rotação Dos astros Mas assim Fora a rotação Que foi dominante Dos Nationals O ataque deles Foi ok E foi o suficiente Sim Fez o suficiente Eles jogaram o suficiente Tiveram tempo pra caramba Pra descansar Pra observar Os astros E Teve até brincadeira No twitter deles Eles colocaram Tweetaram uma pipoquinha Umas coisas assim Vendo os jogos Eu acho legal Mas porra Não dá nem pra comparar Quem eles enfrentaram E o que foi Esse Yankees Yankees e Astros Que pra mim Foi uma World Series Antecipada Que Sim Concordo É independente Assim Eu tô muito empolgado Com esses Nationals Mas pra mim Independente O campeão Era quem ganhasse A A LCS Cara Não tem muito o que Com Com Dodgers Fora Eu concordo Concordo contigo É com Dodgers Fora Não Mesmo com Dodgers Eu acho que os Dodgers Perderam por causa do Cursham Porque o Cursham I amarelar Não E assim Eu gosto do Cursham Só tô falando que pra mim É o retrato que tem Ele dá umas amareladas Sim Entendeu Então é isso Não, mas beleza Vamos pra World Series Então E a gente já Já dá uma Destrinchada aí No que a gente acha Que vai acontecer Vai, Paulo Hortência Não te chamei nenhuma vez Solta a vinheta lá Do beisebol De novo Mais uma vez Só pra gente falar De World Series Viu? Falei pra você Que não é mágico Quando a gente tá gravando Tá vendo? Não dá pra perceber nada É mágico Quando tá só Eu falo Esse negócio fica vazio Aí depois que aparece Não, mas vai lá Lucão Fala aí Da 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 World Series O que você tá imaginando aí E depois eu Solto as minhas Bom Não tem como falar Que o Astros Não é o favorito Eu acho que Ele é o favorito Não tem Como alguém falar Que não Mas Eu penso muito assim Final é final Sim Eu não lembro qual Qual diretor Qual De clube falava isso Final é final E vice-versa Acho que é o Vicente Matheus Do Correio Exato Coisa assim do tipo Então Não adianta Afinal é Os dois estão lá Os dois tem chances Não tem como você falar Que é Que já é um fato consumado Mas Pra mim Não tem como falar Que o Nationals Vai ser campeão Eu não consigo Enxergar Antes de começar Essa série Falar que o Nationals Vai conseguir ganhar Pra mim Só se for Repetir o que fizeram Com o Cardo Se for perfeito Em todos os aspectos Porque Você pega Quatro jogos De sete Em Houston Onde eles jogam Muito bem E aí você precisa Ganhar pelo menos Um jogo em Houston E ganhar todos em casa Então assim Eu não acho que é Que é muito Fácil imaginar Que isso vai acontecer Pra mim O Astros Vai ganhar Eu não sei em quantos Eu palpitaria Talvez em seis Eu não acho Que também vai ser Uma série tão fácil Assim pro Astros Porque esse time do Nationals A rotação deles É muito boa Eu acho que Não tem como Você também considerar isso Mas Astros São os favoritos E devem ser campeões Não tem como Antes de começar essa série Só o pessoal de Washington Talvez Falar que os Nationals Não são favoritos Porque não Eu não sei Nem casos de apostas Qual que é A diferença Pra Astros E pra Nationals Mas eu acredito Que deve ser algo Do tipo Um e meio Pro Astros E três Três e meio Pro Nationals Deve ser alguma coisa Nessa proporção Porque Tá desenhado Pro Astros Ser campeão Mas Vamos ver O que vai acontecer Porque São As duas melhores Rotações Com certeza Os dois melhores Trios De um lado Você tem Granke Verlander E Cole Do outro lado Você tem Scherzer Strasburg E Corby Então assim São Fantásticos Esses seis arremessadores Ainda você tem Do lado Do Do Nationals O Coringa deles Que é o Anibal Sanchez Que é outro Que cresce muito Em pós-temporada E até Tem gente Que acha Que ele deveria ser No jogo três E não o Corby Pelo que Os dois apresentaram Essa pós-temporada Mas Eu não concordo Eu ainda acho Que tem que ser mesmo O Corby Você não paga Uma grana Preta Pra um cara Pra na hora Que realmente Importa Você colocar ele no banco Não faz o menor sentido E eu acho Que você tem Que poupar mesmo O Anibal Sanchez Pra De repente Você consegue ganhar Dois jogos Aí você pode Ter um descanso Você não precisa Colocar todo mundo Em short rest Você consegue Colocar eles Em tempo normal Porque você tem O Anibal Sanchez Ali pra te dar Uma segurança Sim E do lado Do Astros Tem o Peacock Que até começou Esse jogo seis Contra o Yanks Que também é outro Outro Coringa Que eles tem O Asnamanga Deles também Sim, sim Mas Pra mim Astros ganha em seis Eu acho que Essa é a minha A minha visão De World Series É semelhante a mim Eu também acredito Que serão seis jogos Eu comentei isso Com alguém Eu não lembro quem foi Mas eu comentei Ainda no Depois do jogo Eu falei assim Agora vai dar Astros em seis Eu acredito muito nisso Porque eu também Eu não acho que os Nationals vai sofrer Vai sofrer varrida Eu acho que eles vão Vão ganhar pelo menos Sei lá Dois jogos em casa E ok Entendeu Mas não tem como É muito difícil Cara Eu acho que esse Astros É muito preparado É Desde o começo da temporada Eles Quer dizer Eles não começaram Tão bem Eles começaram Meio cambaleando Ninguém Todo mundo vendo Pô Os caras Não são tão Imbatíveis assim não Aí chega Na Na Trade Deadline Lá Os caras me acrescentam Mais Mais o Grenk Eu falei Ah vá pro inferno O que os caras querem Os caras querem ter A rotação do sonho Eu falei Esses caras estão De brincadeira comigo E ainda teve Trade Deadline É isso mesmo pessoal Só traduzir É a data limite Para trocas entre clubes Os Astros Bem no limite Acabou acrescentando Mais um baita De um arremessador Na sua rotação Diga-se de passagem Teve ainda papo De levar o Bangarmer Pra lá né Que o Bangarmer Tava lá com os oito times Que ele podia vetar Uma troca E ele vetou Yanks Vetou Astros Enfim Cara Eu não tenho muito o que falar Eu acho que Pra mim É É o favoritaço Então E é isso Cara E outra Tem um negócio Tem que ser falado Eu não lembro agora Se você falou Mas o bullpen Dos Nationals É muito ruim Cara É muito ruim Mas aí eu acho Que é igual né Porque o do Astros Também não é aquelas coisas Ah mas é um pouquinho Melhor já Entendeu E aí dá pra confiar Um pouquinho mais Agora Dá pra confiar Um pouco mais A história do Nationals É aquilo lá Você tem que ter um jogo De pelo menos Sete entradas Pelo menos Sim Pra você ter alguma chance Ou melhor Pra ter um quality start Se não você já era Se não você deve entregar Sim mas Contra esse time do Astros Tem que ser pelo menos sete Acho que nem quality start Tem que ser pelo menos sete A única chance que o Nationals Tem é se você ver um Scherzer Levando as sete entradas Um Strasburg Levando as sete entradas Aí eu acho que você consegue Ter uma oportunidade De ganhar Tu ativa nessa parada hoje Vamos ver até quando Vocês me aguentam Primeiro Quality start É um arremessador Conseguir um jogo De pelo menos seis entradas E não permitir Mais do que três corridas Segundo Entradas Uma entrada Ou inning É como uma divisão De turnos Para os times Onde em uma metade Eles jogam na defesa E outra no ataque O jogo de beisebol É composto por nove Dessas entradas No turno de defesa Você precisa eliminar Três rebatedores Para que acabe No turno de ataque Você precisa evitar De ser eliminado E rebater bolinhas Longe das luvas Dos defensores Ou então Rebater as bolinhas Para além dos muros O time visitante Sempre bate primeiro Em cada entrada E esse turno É geralmente Chamado de alta Top Derivado da posição Do time visitante No topo Do placar de linha O turno Do time da casa É chamado De baixa Bottom E a pausa Entre elas É chamada De intervalo Midley Se o time da casa Está liderando No intervalo Da nona entrada Ou anota Uma corrida Para tomar a frente Na baixa Da nona entrada O jogo termina Imediatamente Com vitória Do time da casa Espero ter ajudado Mais uma vez Mas se você conseguir Não conseguir isso Se você fazer Com que os Arremessadores Dos starters Do Nationals Caia cedo Aí não tem como O bullpen Não vai segurar E aí o ataque Do Astros Vai jantar Fácil Fácil Bom, então Amanhã Amanhã não É, amanhã Vai ser lançado Amanhã o podcast Então amanhã Jogo 1 da World Series Nationals e Astros Pelos Nationals O Scherzer E nos Astros Gareth Poe Tô certo? Acho que fechou Isso mesmo E aí vai seguir A sequência Eu não lembro Como que ficou Verlander pelo Astros E o Strasburg Pelo Nationals E o jogo 3 O Grant Pelo Astros E o Corbin Pelo Nationals Cara, é só jogo bom Os dois primeiros São agora Em Houston Os outros três Depois em Washington E fecha a série Em Houston É 2-3-2 É, e aí assim Eu não consigo Assim, a não ser que o Verlander Tenha outro jogo Totalmente Fora da curva Do que foi o ano dele Que também é um ano bom Não é um ano igual do Cole Mas é um ano bom É 2-0 no começo já, né? Olha, se for 2-0 no começo Esquece Acabou a série Pro Nationals O Nationals tem que pensar Em pelo menos Um desses jogos em A Porque se você vai Pra Washington Perdendo de 2 Com certeza Eu vejo o Astros Com pelo menos um jogo Ganhando lá Então Pro Nationals ganhar Tem que pelo menos Um desses jogos ganhar No mínimo Porque Eu vejo assim O Nationals Tem que tentar Limitar os danos Porque você vai ter O Scherzer No seu montinho Então Se for aquele jogo De 0-0 Ou 1-0 Até a sexta Sétima entrada O jogo tá aberto Porque aí Entre o bullpen dos dois E os bullpen dos dois São fracos Então aí você tem a oportunidade O Verlander Tem que fazer Que nem o O Yankees fez Atacar cedo Porque se você faz 3, 4 Logo de cara Neles Você desestabiliza Completamente o time Então eu acho Que pra Nationals Pensar em ser campeão Tem que pensar Em ganhar Não pode É óbvio Matematicamente Eles precisam ganhar Um jogo em Houston Mas tem que ser Um desses dois Não pode Vim 2 a 0 E esperar reverter 3 a 2 Pra depois ganhar Um outro jogo Você tem que pelo menos Chegar em casa Com pelo menos 1 a 1 Eu não sei quais são As estatísticas Mas As chances De quem tá Com 1 a 1 São bem maiores Que quem tá Com 0 a 2 Então Você tem que pensar Em chegar em Washington Com 1 a 1 E aí fazer aquela pressão Pra colocar Ou 3 a 1 3 a 2 Aliás Ou ser campeão Mesmo em casa Meter os Os três vitórias Em casa Então você tem que pensar Em ganhar um desses Dois jogos Iniciais Porque se o Houston ganhar Os dois Pra mim a série acabou Rapaz Isso seria Imagina 1 a 1 E depois o National Ganha as 3 em casa Nossa senhora É possível Por que não né Nossa Mas é que assim Parece tipo Um bagulho muito utópico Sabe Nossa senhora Mas seria animal Eu gostei desse Eu gostei desse seu desenho Gostei muito dessa sua análise Você já deu a receita Da vitória Sim Eu falo assim Eu já estive do outro lado Eu já vi o meu time Seu favorito E perder o primeiro jogo Em casa Naquela série De Red Sox E Tigers Eu acho que foi Em 2013 Se eu não me engano Da Championship Series Que Era Por incrível Era até um comentário Que eu queria falar Aquela rotação do Tigers Tá na World Series Que tinha O Scherzer O Verlander E o Aníbal Sanches Os três Era a rotação do Tigers E agora os três Estão aí na World Series Por times diferentes Mas a gente viu isso Acontecer com o Red Sox O Tigers Simplesmente Dominou Os três jogos Porque assim Foi o Scherzer Colocando Praticamente no Heater O Verlander Colocando no Heater E até o Aníbal Sanches Colocando no Heater Então o Sox Tava dominado Aquela série Mas com aquela Mágica Do home run Do Ortiz Empatar o jogo Ali Colocou o Sox De novo na série E aí o Sox Foi pra lá E eu acho que ganhou Dois ou três Em Detroit Então Foi com um a um E aí o Red Sox Fez o oposto Fez o que o Detroit Deveria ter feito Então eu acho que Pro Nationals é isso É pelo menos Um desses dois jogos Iniciais ganhar Porque aí você vai ter Três jogos em casa Se você já ganhou um E ganha pelo menos Dois em casa Você põe a pressão Do outro lado Porque aí você vai Estar voltando Pra Houston Com três, dois E aí você tem A possibilidade De ser campeão De fato Agora se você Chega em casa Perdendo já Por 0-2 Dificilmente você vai Conseguir ganhar Os três jogos Seguidos Né Eu acho muito Improvável Eu acho que Pro Nationals Tem que pelo menos Um desses jogos Ganhar Ainda continuo achando O favoritismo Dos Astros Mas tipo Começou a parecer Pouco mais possível Eu ver os Nationals Campeão Entendeu Sim Foi o que eu te disse No começo Os dois estão na finaiz Os dois tem méritos Pra estar na finaiz Não tem como falar Que o Astros Já são campeões Eles são os grandes Favoritos Mas ainda tem que jogar Né Em jogo Esporte Tudo pode acontecer Principalmente no beisebol O beisebol é tão apaixonante Porque é aquele esporte Que você está perdendo De 4 a 0 E aí Você tem um walk Você tem uma rebatida Simples De repente Você tem mais um outro walk Plota as bases Um run run E pronto O jogo está empatado Home run Eu não vou explicar Acho que todo mundo Já sabe Walk Talvez vocês saibam Mas serei clara É uma andada Risos 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 Não estou brincando É verdade Um arremessador Precisa lançar a bola Numa área chamada De zona de strike Caso Durante o duelo Com o rebatedor O arremessador Lance 4 bolas Fora dessa zona O arremessador Acaba de ceder Uma andada Para o rebatedor Essa andada Leva o rebatedor Até a primeira base Se já existir Um jogador Na primeira base Esse cara Da primeira base Vai para a segunda base E o cara Que está rebatendo Vai para a primeira E assim por diante Simples não Baseball é lindo Então assim É um esporte Que você consegue Sair do buraco rápido E é muito mental É um esporte Muito mental Sim Então não é Sem o mais atlético Ou o mais Físico Que vai Conseguir ser o melhor Às vezes É o cara Que tem um preparo Melhor mental Que vai conseguir Ter mais sucesso E a gente sabe Que no Baseball É um Efeito dominó A gente lembra Aquela série Do Cubs Que o Cubs Estava contra O Marlins Que estava Tudo favorecendo Para o Cubs De repente Aquela bola Lá do Bartman Jesus E aí Virou completamente A história Do jogo Aquilo Acabou com O psicológico Do time O time Esfarelou E aí O Marlins Foi lá E jantou Esse é só Um dos exemplos Tantos outros Que a gente Já não viu Isso acontecer Também Então Tudo é possível Não tem como Você descartar O favoritismo É do Astros É Agora eles Têm que ir lá Fazer a parte Deles Mas o Nationals Tem chance Não é o que Já são favas contadas Para mim Está em aberto Eu cravo o Astros Como favorito Mas eu não descarto O Nationals Como Já não tem mais Oportunidade Eu acho que eles Têm chance De ser campeão Sim Aliás Tem um Você falou de Steve Bartman A Paula Hortência Está falando Um monte de termo Que a gente Está falando De beisebol A Paula Hortência Está traduzindo Para a galera Agora você falou Agora você falou Do Steve Bartman Tem um Acho que um 30 for 30 Da ESPN Sim É o Cat in Hell Cat in Hell Obrigado Eu estava tentando Lembrar o nome Então eu vou Então eu vou deixar Depois na descrição Do podcast Bom Eu vou deixar o link Mas o link vai abrir Para quem tiver O ESPN Play Alguma coisa da vida Mas vale a pena assistir É muito legal E assim Essa bola não mudou Só a história do jogo Mudou a vida do cara Também Então assim É muito legal Da cidade Não só do cara Da cidade Da cidade inteira Não E o que esse cara Foi odiado Sim É E vale a pena Vale a pena assistir Vale a pena ver E sentir também O que é o beisebol A gente brinca Que o beisebol Para Para Nova York Para Boston É um negócio sagrado Mas o quão beisebol Também é sagrado Para Chicago Você esteve recentemente Em Boston Você viu O Fenway Sim Aquilo lá É uma catedral Clubismo à parte Mas é fantástico Ali O ambiente ali A energia que você tem ali E eu digo o mesmo No Wrigley Eu já estive lá em Chicago No Wrigley A mesma sensação Que você tem São os dois estádios Mais antigos do beisebol Então ali Os dois são da década de 30 Se eu não me engano Então É muito rico A história Dessas duas cidades Eu vou concordar com você Para mim É uma catedral também É um templo Eu fiquei fascinado Eu chorei lá dentro É que Cara Para mim Esporte é um negócio Que é outro patamar Foi muito louco Lá dentro Muito louco E tem cadeira lá Desde a abertura Desde a abertura Isso Mas tem um setor lá Que é desde Eles não trocaram as cadeiras É um templo É um negócio Antigo Para cacete Foi um privilégio Visitar lá mesmo Eu queria até soltar Um áudio do Rafa Falando assim Porra Filipão Ele ficou putaço De eu ter de visitar Ele falou assim Você não tem que ir para Boston Que rádio torcedor Que você é dos Colts Não tem que ir para Boston E não sei o que Eu falei Cara Mas é verdade É fantástico É um templo Para mim O beisebol está acima De qualquer coisa Antes do meu time Entendeu Então para mim Foi um templo Achei aquele negócio Absurdo Absurdo E eu estou contigo Que é uma catedral E eu esqueci O que a gente estava falando Então retoma Por favor Dos estados talvez Mais antigos Que você ia falar Do tour que você fez Então foi do tour E é isso A gente falou Da década de 20 A gente estava falando De Steve Bartman É isso Aí como Viu a vida Cat in Hell Isso É que eu vou colocar o link E E eu não vou nem editar Essa parte Porque ficou muito engraçado Eu me perdendo Eu sempre me perco No podcast Sempre tem uma parte Que eu me perco É É que o assunto Vai estendendo E aí acaba Vai além Do roteiro E aí É gostoso Falar de beisebol Eu gosto demais Cara Eu gosto demais Aliás Foi engraçado Porque foi assim No jogo 6 agora Astros e Anks A gente sai A gente teve Opa Tá enrolado É que o negócio Eu nem bebi hoje A gente teve Uma Oktoberfest aqui Foi eu O Dodô As onças E mais o primo O primo da onça Foi todo mundo Foi uma coisa de louco E quando voltou Eu falei assim Bom Vamos pelo menos voltar Pra conseguir assistir O jogo Nem que pegue na segunda entrada Sei lá Conseguimos chegar No finalzinho da primeira ainda Cara A nona entrada Chega na nona entrada 4 a 2 Aí vai o Le Maier Vai lá e pronto 4 a 4 Aí eu falei Pronto Entrada extra de beisebol Vou ficar aqui Até 2, 3 horas da manhã Fácil Já tava contente Pra caramba Já comecei a tomar Coca-Cola Pra conseguir ficar acordado Fiz café O diabo a 4 Fechou a parte Acabou a parte alta Da nona Foi pra parte baixa Aí vai lá O pequeno polegar Lá e puta que pariu Em cima do chap Ninguém imaginava também Em cima do aroldão Cara Eu falei não E aí Foi muito engraçado Que eu dei um berro Aí a baleia pulou do sofá A cachorra pulou assustada Como se tivesse morrido alguém E a dona onça Vira e fala assim O que é isso? Eu falei assim O que é isso? Isso é beisebol Falei pra ela Isso é o que eu falo Que o beisebol é maravilhoso Aqui ó Não existe nada mais foda Que a parte baixa Da nona entrada Tá aí dona onça Aí ela começou a dar risada E a gente foi dormir depois Quer dizer Eu tentei dormir Eu tava tão exaltado Que eu não conseguia dormir Falei Jesus Que jogo foi esse Que da hora Que da hora E aí Maravilhoso Com certeza Quem acha que Só tem um i68 Altuve É um grande Fanfarrão Esse bicho é gigante E se você souber Da história dele Ele tinha 16 anos E aí ele teve um teste Com astros E aí não queriam Deixar ele participar Do teste Porque achavam Que ele tava mentindo Da idade dele Ele falava Você é muito baixo Pra ter a sua idade Aí ele falou Não, mas eu vim aqui Eu quero mostrar o que eu sou Então assim Já é desde lá de trás É toda a superação dele Tá sempre provando Porque no beisebol Tem esse estigma De que a pessoa é muito baixa Pra jogar beisebol Então você vê um jogador baixo Você acha Ah, isso aí Você não vai ter sucesso E é toda a história De superação dele E hoje Talvez Foi a rebatida Mais importante Da carreira dele Até o momento Tudo bem O Astros ganhou Dois anos atrás Mas eu acho que De importância pra ele Eu acho que foi essa Não tem outra Ele tem quatro walk-offs Aí, Cle Eu quero descansar Tá me usando muito hoje Vamos lá Walk-off Uma rebatida de walk-off É a rebatida que ganha o jogo Seja na nona entrada Ou então nas entradas da Entre aspas Prorrogação Afinal Beisebol não tem jogo empatado Olha que legal Tô falando pra vocês Que esse esporte é lindo Em playoffs, cara Que avançaram os Astros de fase São quatro Quatro Eu não tenho palavra pra isso Eu não tenho palavra pra isso Eu não tenho Se você tiver, fala Porque eu não tenho É que os americanos Os americanos não gostam desse termo Mas é clutch Não adianta É clutch É, cara É aquele cara que vai ter a rebatida No momento mais importante Do jogo, né É fantástico É surreal Esse baixinho É embaçado Esse baixinho é embaçado Gosto muito dele Tá no meu time de fantasy Deu uma ajudada Eu ganhar de você, inclusive Não foi muito Parabéns Parabéns por isso Cara, em meu primeiro ano No fantasy Fiquei contente, viu Entrar numa liga ainda Que vocês já são Tudo entrosado Entrei do nada lá E ainda ganhei Não, mas você fez Um ótimo trabalho É, muito obrigado É, eu tive sorte De pegar desde o começo Então você já consegue Montar um time já competitivo E depois só administrar Só gerenciar E aí fica mais fácil, né Mas pra você Mais méritos ainda Porque você pegou um time Que não era teu Que você não draftou Então você já caiu De paraquedas Conseguiu fazer um draft bom Arrumou um pouco a casa E foi embora E conseguiu ser campeão Então é muito válido isso Não é comum Você pegar uma liga keeper E você entrar No primeiro ano Que você entrou na liga E você já ser campeão Isso é uma coisa Bem rara mesmo De acontecer Eu jogo outros esportes Não só beisebol Pra fantasy E já aconteceu Situações parecidas Mas eu nunca consegui Ser campeão Logo de entrada Do primeiro ano Assim A não ser quando A liga começa do zero Aí fica mais fácil Mas quando você cai De paraquedas Normalmente você demora Uma, duas temporadas Até você conseguir Organizar o seu time Porque normalmente O time que você assume Não é o melhor time Então é difícil Isso acontecer Por isso que eu fiquei Feliz por você Por isso que eu falei Não, não me incomoda Eu tô perdendo Mas é uma pessoa Que vale a pena ganhar Tanto você quanto a Ana São duas pessoas Que mereciam ganhar Então não estaria triste Por conta disso Aliás Vou deixar um desafio aqui Vamos criar uma nova liga Topa? Vamos Topo Então beleza A gente vai montar uma liga Com a galera Desde que o Rafão participe Mas é lógico Essa é a ideia Essa é a ideia Você não tá entendendo Eu tô querendo chegar lá A ideia é essa Pegar a galera Que tem o Getzone Pegar você E pegar Sei lá Alguém que tá ouvindo Ah bom Já são seis Com o Lucas Sete E aí ó Quantas pessoas Lucas? Doze? Pra ficar legal? Baseball eu acho Que tem que ser pelo menos doze Porque dez fica Muitos times fortes E ainda fica gente boa De free agent Eu acho que tem que ser Doze até quatorze Quatorze Pra dar um pouco mais De uma liga mais profunda Então tá Então vamos lá Quatorze Então teremos mais sete vagas Na liga Então galera Que tá ouvindo podcast Se quiser entrar Manda aí um Dá um comentário lá no No podcast Que a gente coloca vocês E vamos montar uma liga aí Boa? Eu acho válido É legal Fantasy é sempre boa Fantasy é Seja NFL Seja NHL Seja NBA Seja MLB É fantástico É muito melhor que Cartola Entendeu? Muito melhor Com certeza Cartola é pros fracos Ah mas é muito fácil Você tem um budget Você consegue escalar Qualquer jogador Dentro desse budget Fica fácil Eu quero ver Se você consegue escalar Quando é limitado Exato Você vai jogar um Cartola Todo mundo tem o Gabriel O atacante do Flamengo Fica fácil Agora eu quero ver Quando é só uma pessoa Pode ter ele Outras pessoas Tem que quebrar a cabeça Pra montar um time Aí o buraco Fica mais embaixo Exatamente É bem isso mesmo E digo mais Digo mais Futebol não tem mais Tanta graça Começa a assistir Outras coisas Ah nunca teve Você é São Paulino Bicho Como nunca teve A gente aprende isso Você é São Paulino Bicho Como nunca teve graça Você foi campeão De várias coisas É bacana comemorar Os títulos Mas assim Quando você conhece O esporte mesmo Você vê os esportes Americanos Você vê Toda a mobilização Que a cidade tem O país tem Com o esporte Você assiste o jogo É um show Que você tá lá Não interessa Qual time que tá jogando E aí você vê O esquema deles Todo mundo pensa Sempre na liga Vamos fortalecer a liga Então não tem essa De ah não Você é meu rival Eu quero que você se ferre Não Tá todo mundo de mão dada Então assim Você é meu rival Mas você crescendo Eu cresço junto com você Então você começa A ter uma outra visão Do esporte E aí você vê O nosso futebol Pô Você vê que Ninguém se ajuda O pessoal quer Que mais que se ferre Ah não Você é meu rival Eu quero mais que você Seja rebaixado Que você vai lá pro espaço O pessoal não pensa No coletivo Pensa assim Eu tenho que ser o melhor E todo mundo que se dane O brasileiro não costuma Valorizar o segundo Colocado historicamente Ou é campeão Ou não vale pra nada E aí quando você começa A aprender toda a cultura Americana Dos esportes Especificamente Você começa a torcer De outro jeito E aí você vê Que realmente O nosso futebol Nunca teve graça É legal ser campeão É, mas graça mesmo Não tem Graça é você ver O Boston Red Sox 86 anos Na fila ser campeão Tem gente que não faz ideia do que é 86 anos Sem ver o seu time Ser campeão Cubs então Que ficou com quase 100 anos Ou até um pouco mais De 100 anos Ser campeão Então assim É muito legal Essas histórias Que você tem De superação No esporte E aí você aprende mesmo O que é torcer Porque Hoje você Perde um jogo Nossa Acabou o mundo Não É só um jogo Você começa a entender Como funciona a mecânica Das coisas E aí eu posso Falar de novo Pra mim o futebol Nunca teve graça Graça mesmo Eu me encontrei Torcendo pros times De lá Começou com o Celtics Lá em 92 93 E aí foi Só crescendo Mas sempre teve Muito mais graça Acompanhar isso É assim E é o que você falou De história Que a gente não liga Muito pra história Não liga muito pro passado Não liga pra Aquilo tudo A que você fala De portuguesa É da pessoa Eu não falo Sim Exatamente Você me entende Quando eu falo essas coisas Exatamente Aí por exemplo Tem aquele Tem um Também um filme Da ESPN Que chama Winning Time Já viu? É sobre o Red Miller E aí mostra a rivalidade Pacers e Knicks Ah não Eu não sabia o nome Sim Aquela série Pelo amor de Deus Eu acho que foi A melhor série de playoffs Que eu já vi Na minha vida É absurdo É absurdo Aquela que Ele fazia a cesta Olhava pro banco E apontava Pro Spike Lee Pro Spike Lee Ainda fazia Como se ele estivesse Enforcando O Choke Esse mesmo Aquela foi fantástica Aquilo mesmo Então assim Os caras levam isso a sério Os caras gostam E tipo Não tem a zoeira Ah tipo Até existe né Tipo Ah mas é um time Do Midwest Time De fazendeiro De caipira Da porra toda Beleza Mas os caras Respeitam a história Respeitam a pessoa Sabe É muito foda isso É muito foda Sim E aquela série Só pra ceder o gancho Eu preciso concluir com isso Mas aquela série Eu acho que foi a primeira vez Que eu vi na minha vida A cidade culpar Um torcedor Pela derrota do time Sim Sim Porque assim A cidade culpou O Spike Lee Falou assim A gente perdeu por sua causa É insano É não E outra É um torcedor Que é tipo Puta Sei lá Ícone Dos Knicks Né cara Sim Bom Lucão Falamos bastante E a gente precisa dar umas dicas Pra galera agora Tá Não vale falar Assista um World Series Tá A gente já largou uma dica A gente já largou a dica Do Catching Hell Pros caras assistirem Que eu vou deixar No link aqui E depois vou deixar mais as dicas Que a gente falar agora Certo Então você é convidado Depois da Paula Hortência Tua vez E dando dicas Lá vem eles Felipe Stipes Bom Eu vou pegar o gancho Que você deu Do Tuddy for Tuddy E eu vou recomendar O Tuddy for Tuddy Né Ele como um todo É Eu já assisti vários E assim É um melhor do que o outro Você falou do Catching Hell O Catching Hell é fantástico De beisebol Que eu não lembro Tem o 4 Days em Outubro Tudo bem É clubismo a parte Mas também vale a pena Ver a história Da virada Que o Red Sox fez no Youngs Tem Tem um que é dos Knuckleballers Que vale muito a pena também Que mostra as histórias De arremessadores Knuckleballers Né Então mostra O Esqueci O Arremessador Do Red Sox O Tim Alguma coisa Esqueci Agora me fugiu o nome dele Que era o Knuckleballer Antes dele tinha outro E ele falou que eu aprendi com ele Depois veio o DK Então assim É toda uma história Dos Knuckleballers Legal pra caramba É isso Tem também a história Do 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 Islander Né De hockey Quem não conhece Que Um cara que não tinha dinheiro O cara simplesmente conseguiu Comprar o time Né Ele fraudou Toda a história Conseguiu comprar o time E o time só sobreviveu Por causa disso Porque quando ele era O presidente do time O dono do time Ele conseguiu assinar Um contrato lucrativo De TV Que fez com que o time Sobrevivesse Por bons tempos Depois Então assim São várias histórias legais Mas pra mim Eu acho que o melhor De todos É o Once Brothers Nossa É maravilhoso Que fala do Do Vladivak Exato O Petrovic É maravilhoso Cara Os Thirds for Thirds É por isso que eu recomendo Todos Eu acho que Todos de esportes Que não tem Eu não vi Né Um Thirds for Thirds Hoje que eu falei Ah isso aí não presta Todos que eu já vi São muito bons É uma boa Vou tentar deixar Vou deixar todos não Mas o link Pra coletânea dele Eu vou tentar deixar também Tem um agora também Que eu não lembro Se é Third for Thirds Que é do Ai cara Eu esqueci o nome dele Do cara Que era agente da Nike Depois foi pra Adidas O cara que pegou O Kobe Bryant E levou pra Adidas Ai o cara Era da Nike Que o pessoal fala Que aliciava Os jogadores da NCAA Pode ser que seja Eu não sei Se é Third for Thirds E ESPN Filmes Eu não lembro Eu não lembro O nome do cara Ai que desgraça Bom mas eu Na edição eu vou lembrar E eu coloco depois Também no link Que é um filme muito legal Ah lembrei Perdão O iniciador é o Wakefield Ah boa 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 Bom Então a minha Né Já que você me roubou O Third for Thirds Do Red Sox A minha vai continuar No Baseball Tá Já que a gente falou Só de Baseball Hoje Acho que O gancho É válido Lógico Tem um texto Que Que o Enriqueta Me passou Eu não sei onde tá Eu já li E eu vou procurar Esse link Pra colocar também aqui É a história Da World Series De 2014 A última eliminação Que cai na luva Do Panda Tá Então É Tô tentando lembrar agora Com quem que era O duelo do Bangarmer Eu acho que era Duelo com Ai caramba Salvador Pérez Salvador Pérez Duelo com Salvador Pérez Aí ele começa a perceber Como ele tá rebatendo Essa é a mágica Do duelo Existe uma puta De uma estratégia Por trás Ele começa a ver Como ele tá rebatendo Sentir como Salvador Pérez Tá rebatendo Até que acontece Aquele fly out Maravilhoso Terceiro título E chupa É nóis Emoção do torcedor É que eu vou tirar Só o partido palavrão Da edição O resto vai ficar Ai rapaz É Fantástico Baseball é um negócio Que me encanta muito E eu gostaria que encantasse A todos os brasileiros Pra gente ter jogo aqui É Quando a pessoa conhece O esporte Ela aprende Cara Que não é simplesmente Um jogo chato É um jogo de xadrez E é muito lindo Ver o baseball Não é simplesmente O cara rebater Qualquer coisa A Ah rebate pra trás Eu não entendo O que tá acontecendo A pessoa não Fica nessa história Ah não É muito chato Cara Aprende um pouco Tenha um pouquinho Só de paciência Porque vai valer a pena É muito bom É muito bom o esporte E é com a sua mensagem Que nós vamos terminar É muito bom o esporte Eu só poderia Só dar um Mandar um beijo Pra mim A dona onça Lógico Claro 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 que pode É Você tem a sua dona onça Tem a onça mística Do Dodô E a minha Eu cariosamente Chamo ela de Catarina Por conta do Do cravo e a roda Ai caramba Ó Tô pensando aqui Parece um pouco mesmo Não vou deixar a zoeira Só mandar um beijo Pra ela Porque ontem A gente completou Um ano de casado Então Acho que Vale a pena Mandar um beijo Pra ela Ah felicidades É isso aí Você só tá vendo Como começa a vida De casado Lembrando o que o Eric Disse aqui Quando eu disse Que o homem só chora Por esporte Ele falou assim É que você não tá casado A tempo suficiente Então parabéns Lucas Felicidades Senhor Pinguim Muito obrigado por participar Foi muito bom estar com você Foi muito bom conversar com você E eu te espero numa próxima aqui Com certeza Muito obrigado pelo convite Eu gosto pra caramba do trabalho de vocês Já te falei isso Em outras oportunidades Como o Eric também disse Que ficou te enchendo o saco Eu também fui um dos que te enchi o saco Com o podcast Que eu achava que o material de vocês Era muito bom Vocês precisavam Colocar isso em podcast E sempre que vocês precisarem Eu também tô aqui Como consultor Como qualquer outra coisa Mas tamo aí Pra Pra levar né Essa paixão Pra Mais pessoas O que eu preciso de você agora É marcar o bar Pra te entregar o boné Da sua dona onça Beleza Fechou Fechou Abraço galera Bebam água Bebam água É O Dodô não tá aqui Mas vale a pena lembrar né Bebam água Falou Falou Rapaz Hoje eu trabalhei Que canseira monstra Coloquei minhas redes neurais artificiais Pra fritar aqui Mas tudo bem O trabalho enobrece as máquinas também Obrigado meus campeões Bebam água E não esqueçam de sintonizar na ESPN hoje Bora ver baseball Cordy Siris Beijo Me liguem